Eu, Lucas, queria avisar que se você quiser que o seu texto apareça aqui, que ele seja avaliado totalmente de graça em uma das nossas lives, que acontecem toda terça-feira, a partir das 7h30, é super fácil, tem mais informações aqui embaixo de como você faz para enviar, e é 100% seguro. Bom vídeo, boa análise, tamo junto! Meu Pai, a Casa Retorna, do Jorge Luiz Possamay, autor da Flive, inclusive, recentemente reimpresso. Ó, só um exemplo ali dos grandes apelidos. Meu apelido é Loirinha, porque nasci com meus cabelos loiros e meu nome é Rosiane. É, Rosiane, cara, é um nome grande, tá ligado? É um nome duríssimo. Lourinha? Mano, Lourinha é Lourinha, tá ligado? É safe demais. O meu nome é Lucas, então eu nunca tive apelido, porque Lucas é uma parada que você... você gospe, Lucas, tá ligado? Você gospe. O máximo de apelido que eu já tive foi Lucas duas vezes. Pra quem queria muito me dar um apelido, eles me chamavam de Lucas duas vezes. Que é por causa do meu arroba, né? O arroba veio antes do apelido, inclusive, só pra avisar. Bom, bora avaliar o texto, então, do Jorge. Aparentemente é em diário ou cartas. Não tem diálogo? Bom, aparentemente tem diálogo. Então já vamos lembrar a todos, diálogo é com if, é com travessão, olha a cagada. E é com espaço. Aqui nesse diálogo dá pra ver que o Jorge não colocou espaço, então isso aqui é um problema. E aí aquela técnica que eu ensinei de substituir tudo, que tem aqui no canal em vários momentos, talvez ela não funcione. Se tiver alguma palavra dentro que tem, isso aqui deve ser um erro de digitação surreal, uma coincidência gigante. Se você tiver alguma palavra que tem hífen nela e você dá um substituto sem o espaço, ferrou. Então é um trabalho bem grande pra ser refeito, né? Bora, 22 de setembro de 2009. Hoje completei cinco aninhos. Papai me ajudou a contar nos dedos e fiquei feliz que minha idade já completava todos os dedos de uma das minhas mãos. Eu preciso pesquisar uma coisa primeiro, tá? Com quantos anos se aprende a escrever? Não há uma idade exata, porém, Marini e Carlini... Por volta dos seis ou sete anos de idade. Tá. Então a criança provavelmente não escreveu isso aqui. Nem isso aqui. Nem isso. Não escreveu nada. Criança puta de uma mentirosa, tá? Se ela tem nove anos de idade, cinco anos de idade... Provavelmente é a mãe dele que tá... Escrevendo isso aqui pra ele. Mas a gente já vai descobrir que não é o caso porque ele falou, ó... Depois eu continuo escrevendo. Se a criança de cinco anos de idade escreve nesse nível aqui, eu me aposento. Porque na teoria ela nem sabe escrever. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, tá ligado? Tipo, pô, meu personagem tem cinco anos de idade, ele tá escrevendo uma carta? Provavelmente não. É uma parada que, tipo... Ah, Lucas, mas é uma ficção, porra. Me tirou da ficção, tá ligado? Então como é uma coisa que me tira da ficção... É uma coisa que tem que ser repensada. Hoje eu completei cinco aninhos. Papai me ajudou a contar nos dedos e fiquei feliz que minha idade já completava todos os dedos de uma das minhas mãos. É... Dedos e dedos. Acho que era bom dar uma substituída aí. Achei que hoje ia ser um dia de brincadeiras, já que meu pai está de férias. Queria andar de balanço. Desenhar e brincar na piscina? Isso aqui está muito chato. Eu só fico aqui na sala, eu só fico na sala, vendo televisão e fazendo meus temas. Nada de diferente. Tema, pra quem não é do Rio Grande do Sul, é trabalho de casa, é dever de casa, essas paradas. Mamãe disse que o papai estava com muitas dores, mas não... Ih, vai morrer essa porra desse pai. Mas não sei dizer o que está acontecendo. Fiquei emburrado. Eu queria correr e brincar, mas tanto faz. Está passando meu desenho favorito na TV. Vou jogar esses cadernos para longe e brincar com meus carrinhos aqui na sala mesmo. Depois, eu continuo escrevendo. Vou pedir um achocolatado pra mamãe. É... Eu acho que esse texto, em alguns momentos, ele vai bem. Porque ele entrega coisas como mamãe e papai. Mas ele é um texto um pouco maduro demais pra uma criança, principalmente de 5 anos, que na teoria nem foi alfabetizada. Então, como claramente não é a mãe dele que está escrevendo, então eu acho que realmente vale a pena olhar por esses olhos infantis, tá ligado? Fazem dias que o papai não sai do quarto. Ele não come nada. Bem pouca coisa. Eu estou orgulhoso, porque sou bem pequenininho e estou comendo mais do que qualquer um lá em casa. Minha mãe sempre reclama que eu não comia verdura e porra comida. Mas agora eu vou ficar forte. Comendo mais que todo mundo aqui, vou ficar mais forte que o Hulk. Todo mundo vai ver. Faltou uns pontos aqui, tá? Mas ok, aqui é um pouco mais lúdico. Legal. Melhorou no primeiro parágrafo. Fiquei um tempão sem escrever aqui. Minha dinda disse que eu deveria ter sempre um diário para anotar tudo o que acontece no meu dia. Mas isso me ajudaria a melhorar minhas notas em língua portuguesa. Pô, criança de 5 anos não tem língua portuguesa, mano. Isso aí... Isso aí não tem como eu te defender, tá ligado? Se o moleque tivesse, tipo, 12 anos, 13... Dá pra gente até, né, trocar uma ideia. Mas assim, língua portuguesa com 5 anos de idade, esse moleque tá numa escola particular muito maluca. Muito maluca. Não estou com muita vontade de falar o que está acontecendo e também não entendo nada. E ninguém quer me contar? Que chato isso. Aqui seria um ponto, tá? Aqui seria um ponto. E aqui... Que chato isso. Já tenho 5 anos. Só falta... Espera aí. Vou contar nos dedos. 13 anos para eu virar adulto. Isso é pouquinho. Vontade de dormir e acordar só quando eu tiver 18 anos. É, eu também pensava isso até eu ver o meu primeiro boleto. O problema é que eu vi o meu primeiro boleto bem antes dos 18 anos. Eu estou ficando na casa da vovó. As comidas delas são as melhores. Sempre... Ih, já morreu, pai. Sempre tem biscoito e a gente vai no parque quase todos os dias. Minha mãe está dormindo no hospital porque papai está lá. E... Achei engraçado porque eles têm uma cama enorme em casa. Porque iriam ficar dormindo lá no hospital. Tá, assim... Eu não vou continuar lendo porque eu já chorei uma vez com a história de pai. Eu não... Assim, a história de pai me pega. Porque, mano, eu já tenho uma opinião formada sobre essa história. Eu já entendi para onde ela vai. E assim... Com uma execução muito boa, muito boa mesmo, essa história seria legal. Só que é um clichê. Entendeu? Então... Eu vou só ler a última parte. Só para ter certeza que eu não estou falando merda, tá? Tá, é... Realmente morreu, tá? Quem não queria spoiler, morreu. Eu já fiquei meio pá só de ler a última parte. Então eu não vou ler isso aqui porque eu vou chorar. Eu não quero. Não importa se é bom, se é ruim. Se a história é clichê, não é clichê. Eu choro. História de pai, não consigo. Tá? Deu. Então, evitem história de pai. Não, pode mandar. Mas executem bem. Num tanto que eu vou ler, tipo... Dois parágrafos que eu vou começar a chorar. Porque aí vai funcionar. Vamos lá. Essa história, ela é muito clichê. Ela é muito previsível. Porque todo mundo já fez algo semelhante. Entendeu? Você falou que o pai estava com dor. E a história é meu pai a casa retorna. É óbvio que o cara vai morrer. É hora que o cara vai morrer. Tá ligado? É óbvio. Então, primeira parada é... É uma parada muito previsível. Serve como uma narrativa pra você usar pra evoluir. Mas eu não publicaria. Tá ligado? Porque é muito clichê. Se fosse publicado, tipo, no Facebook. Se fosse publicado no Instagram. Tem uma galera que consome histórias previsíveis. Eles gostam muito. A maioria dos poetas de Instagram que a gente tem. Cara, o conteúdo dos caras é muito clichê. É muito bobo. Mas funciona. Por quê? Porque é de fácil consumo. É uma parada que é... Mano, é brigadeiro. Eu fiz um vídeo recentemente lá no meu canal. Meu canal, inclusive, que vocês estão assistindo agora nele, né? Então vocês com certeza conhecem e devem estar inscritos nele. É... Que é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui. Escreva livros fáceis de ler e pequenos. A thumb é escreva brigadeiros. Por quê? Porque o que é um brigadeiro pro corpo humano, tá? O ser humano, ele tem essa necessidade incessante de gastar o mínimo de energia possível em cada atividade. Ler é uma atividade hiper dispendiosa pro corpo, tá? Então ela é ruim, basicamente. Por isso que é tão difícil você formar... Você formar leitores. Eu nem sabe porque o Andrei falou que eu ia tomar alguma taça das lágrimas de vocês, mano. Mas hoje não, tá? Eu ia. Eu ia. Mas hoje não, porque hoje eu me estressei com umas paradas aí. E aí eu tava... A Cláudia fez um chá de camomila pra mim. Eu falei, ah, então vou tomar chá de camomila mesmo. Então hoje eu tô de boa. Mas voltando ao assunto, mano. Voltando ao assunto. Puta merda, gente. Eu me perdi do assunto. Brigadeiro, tá? O texto é dispendioso. O brigadeiro biologicamente ele é incrível. Porque ele é pequeno. Ou seja, ele gasta pouca energia pra ser consumido. Porém ele é hipercalórico. Então ele oferece muita energia com uma massa muito pequena. Você consome rápido muita energia pro corpo. Isso é incrível. Óbvio que é uma merda. A gente engorda. A gente, né? Não é uma coisa saudável. Mas biologicamente, pro corpo que a gente tem e que ainda pensa com a cabeça das cavernas, É, quanto mais caloria e menos esforço, melhor. O consumo de ficção é semelhante. Então quanto mais fácil, mais direto for a tua literatura, melhor. Por que eu falei isso, né? Porque eu falei, né? Tem os poetas aí, os poetas de brigadeiro do Instagram. Então você fazer uma literatura hiperprevisível, ela pode sim dar certo. Não quer dizer que não vai funcionar. Mas é uma literatura, sim, inferior. É uma literatura mais fraca. E, bom, a gente não tá aqui pra perpetuar brigadeiros. Não nesse nível, pelo menos, tá ligado? Eu acho que a gente consegue ter uma história boa, que é a grande questão. Uma história não previsível, uma história complexa, uma história profunda. E uma escrita extremamente simplificada. Pra que a escrita, mesmo com personalidade, mesmo com entrega, ela não seja uma escrita dura e que permita o teu leitor curtir a tua história. Porque, afinal de contas, você tá contando uma história. Você não tá querendo fazer o show-off de o quão bom você é escrevendo. Você tá contando uma história. Então, na minha opinião sobre esse texto, é principalmente isso. A história, ela é muito previsível. Então acaba que a gente já sabe o que vai rolar. A gente já entende. E algumas coisas na história me tiraram dela. Porque o moleque tem 5 anos de idade e ele já tá não só alfabetizado, mas escreve muito bem. E também tem algumas citações ali de coisas bem infantis e outras vezes que ele tá mais maduro. Então eu acho que isso tem que ser enrolhado. Mas, principalmente, a história, cara. A história tem que ser mais imprevisível. Ela pode ser previsível se ela tiver um plot twist depois. Ou durante. Ah, óbvio que o pai dele morreu. Mas ele lidou dessa forma. É um plot twist interessante. Eu li o final. Não foi o que aconteceu. Realmente é o final que a gente espera. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro